A preservação da memória de instituições públicas que resulta em importantes fontes de pesquisa. O acervo digital, batizado de MPT-15 e lançado em setembro, em mais um evento Fóruns Permanentes, mostra que isso é possível por meio de diversas parcerias. Trata-se de um banco de dados sobre as relações de trabalho no Brasil, investigadas pelo Ministério do Trabalho da 15ª região. Além do MP, o convênio integrou o Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, o SECULT, e o arquivo Edgar Leonhaut, ambos da Unicamp. Para o pessoal da universidade, é um material de estudo bastante importante. E para os agentes públicos, é um material que, com esses estudos, podem pensar melhor políticas públicas. O lançamento desse acervo com o fórum, hoje, vai de encontro os dois. E nós temos um outro evento aí também, que é há 30 anos da nossa Constituição. Então, tudo isso, eu acho que vem de encontro nesse momento, para deixar marcada a história do Ministério do Trabalho da 15ª região. O acervo, disponível em meio digital, apresenta 24.029 documentos de investigações feitas entre 1991 e 2010. Fotografias, cotidiano das empresas, a relação dos trabalhadores com seus empregadores, documentos, tudo isso nos ajuda a compreender as relações de trabalho contemporâneas e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Nao Bergavski, integrou a equipe de pesquisa do SECULT em 2016, para atuar na elaboração do Banco de Dados do Acer. A gente consegue identificar ali leituras de justiça, feita pelos próprios trabalhadores, que são mais ou menos contempladas pelos agentes públicos, os operadores do direito, quando tem que tomar suas decisões baseadas na legislação do trabalho. Mas 60% dos casos era para resolver questões bem básicas, por exemplo, registro dos trabalhadores, remuneração, tipos de contrato, ou seja, uma série de questões que regulamentam e formalizam o trabalho chamado trabalho livre, na contemporaneidade, mas que sistematicamente aparecem como sendo descumpridos por boa parte das empresas. Então a gente vê que a instituição cumpre um papel muito importante nesse sentido. Por outro lado, ela também, isso é marca do Ministério Público do Trabalho, a gente consegue ver que mais ou menos 40% dos procedimentos revelam que a instituição tem uma atuação no sentido de fazer valer os direitos previstos na Constituição de 88. Por exemplo, acabar com as discriminações raciais, o assédio de diversos tipos, a questão do próprio trabalho escravo contemporâneo, do trabalho indígena, do trabalho de menores, crianças e adolescentes, do trabalho das mulheres, que tem algumas particularidades legais também. O acesso completo a todos os documentos só pode ser presencial no arquivo Edgar Leão Errote, na Unicamp. São necessários cadastro e preenchimento de termo de responsabilidade. Essa documentação, ela corria o risco de desaparecer e de ser eliminada. Então foi um desafio e hoje acho que está bem protegida dentro do AEL e vai ser guardada e vai ser acessível a todos que quiserem pesquisar lá dentro do AEL. Os documentos tocam, por exemplo, em temas como o trabalho escravo contemporâneo, cuja tendência é de ampliação tanto em áreas rurais como urbanas. O assunto também foi abordado no evento. O especialista Ricardo Figueira explica. A escravidão contemporânea é uma chamada de escravidão ilegal. Em alguns momentos, escravidão por dívida. O pretexto principal, muitas vezes, é a dívida. Mas na legislação brasileira, pelo artigo 149 do Código Penal, a escravidão é mais do que a retenção da liberdade. A escravidão é quando a dignidade da pessoa ofendida, quando as condições de trabalho, de vida, de tratamento do trabalhador são tão ultrajantes que a pessoa é tratada como coisa, como objeto e não como gente. Temos um desfazimento das leis como se retornássemos ao século XIX. No horário de trabalho, então, nós temos gente trabalhando 14 horas, 16 horas. O legislado é sobreposto pelo combinado. O combinado vale mais do que o legislado. Nós estamos vivendo uma situação extremamente dramática. e, certamente, se o problema é grande no mundo, é enorme no mundo, no caso brasileiro, a tendência é se ampliar e não haver mecanismos de combate, porque vai limitar a ação do Ministério Público e dos auditores de trabalho. Isso tem sido, digamos, revelado mais abertamente. Eu não sei se isso tem crescido propriamente, porque os números ainda são muito difíceis de serem obtidos. É uma exploração demasiada de escravização de trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho, a sistemas de aprisionamento indireto, não com grilhões, como todo mundo imagina, por causa da escravidão do século XIX e dos séculos anteriores, mas por dívidas, por prisão de... a retenção de documentos, enfim, há uma série de mecanismos que prendem esses trabalhadores sem salário numa exploração violentíssima. E é isso que a gente precisa exterminar no Brasil e no mundo de uma forma geral. É possível denunciar casos assim no próprio Ministério Público do Trabalho. Além da investigação de cada procurador no seu procedimento, na nossa Coordenadoria Nacional, a gente participa do Grupo Móvel, que o Grupo Móvel foi instituído pelo país justamente como uma forma de combate do trabalho escravo, principalmente no âmbito rural, inicialmente no âmbito rural, porque hoje se vê muito trabalho escravo também na cidade. A nossa grande luta é contra essa alteração da CLT, em que hoje se tem uma terceirização desenfreada, e que nós, infelizmente, estamos esperando para as próximas décadas casos e mais casos de precarização de mão de obra e trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho possui um canal onde a sua própria página da internet é fácil a denúncia, ela pode ser feita de forma anônima ou sob sigilo, para preservação da identidade do denunciante. Quando a pessoa não tem condição de uso informatizado, nós acabamos recebendo denúncia via sindicato, a própria OAB é um excelente parceiro também nesse aspecto, ou indo pessoalmente. Trabalhadores ou pessoas que conhecem algum delito, elas acabam indo nas unidades do Ministério Público do Trabalho, que nós temos 24 unidades, sede em todo o país, sem contar a parte da interiorização. Então, o trabalho com a população é muito extenso, e boa parte do que nós investigamos inicia-se através de denúncia feita pela população. Legenda Adriana Zanotto